Fala molecada e mulherada, beleza, tranquilidade, estamos aí domingão, são 10 para as 5, vamos ali onde a molecada faz o wheeling, vamos ver como é que tá o movimento, bater um papo, trocar uma ideia com a galera. E vamos ver o que que dá, os números de inscritos estão subindo todo dia, já tá bem considerável e pô velho, um cara do Japão tá assistindo nossos vídeos, ele fez um comentário lá falando que mata a saudade do Brasil assistindo meus vídeos, porra, maior satisfação velho, depois do vídeo do salve lá que eu fiz no sábado de manhã eu recebi um telefonema do G1 da Globo e eles me ligaram pra agradecer de ter mandado o vídeo pra eles que eles vão usar pra fazer uma matéria, e meu fizeram várias perguntas, qual foi minha reação na hora assim e tal, o que eu faria na situação do motorista do motorista do carro e tal, aí eu expliquei pro cara que já aconteceu comigo, que naquele local é a rotina acontecer aquilo, parará, piriri, tipo... aí provavelmente ele vai entrar em contato comigo pra dizer o dia que vai pro ar a reportagem. Agora eu não sei se vai passar na TV, se vai ficar no site, eu não tenho certeza ainda como que vai ser essa matéria. Mas, tipo, as coisas acontecem muito rápido velho, muito rápido, tipo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e isso chega a dar um certo medo, tá ligado? A gente não sabe até onde isso tudo pode chegar, entendeu? Mas, vamos ver o que que dá, né? Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, né? Vamos ver o que que tá rolando aqui hoje. O cabecita Tem que soltar tudo Bira E aí Bira, de boa? Não, a câmera Tô filmando vocês Vai tudo pra internet depois Certo? Por isso que eu gravou, já era Igual aquele sapatente lá Que o cara foi roubar uma coisa do outro cara Aí o cara saiu Do carro preto Saiu, dei logo o tiro na cara do outro cara Foi mesmo É só desrosquear Só que ela sai Não, aí é pra ligar Não sei fazer isso não Eu não sei empinar não A gente tá meio devagar aqui hoje A gente tá meio devagar aqui hoje Bom, é isso aí, molecada Finalizou o vídeo por aqui Então o próximo é nóis Tchau 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 Tchau